O pessoal que circula pelo calçadão do bairro Porto Velho, aqui em Divinópolis, anda preocupado com a infestação de escorpiões. Vários escorpiões estão sendo encontrados por lá. Dá só uma olhada nos vídeos que a gente recebeu. Alô, prefeitura. Aí no Porto Velho aqui, ó, perto do campo do Guarani, só hoje, hein? Fazendo a reforma do calçadão aqui do Porto Velho. Aí o que a gente deparou? Só hoje, muito escorpião. E isso é só os adultos, fora os fiotes que já matou, hein? Aí, ó, mais dois aí, ó. Capturando eles agora. Aí, ó, cheio de fiotinho em cima ainda, ó. Pega ele, senhor. Ali, mais um. Ó, escondendo ele, daqui a pouco nós pegamos ele. Gente do céu, eu já até comentei aqui no Alterosa Alerta, eu tenho pavor, chega a ser fobia de escorpião, morro de medo. Tanto que quando eu vou fazer reportagem sobre infestação de escorpiões, mesmo quando eles estão dentro daquele recipiente com álcool, eu tenho muito medo e é um risco danado para a saúde, né? Para a segurança de quem passa por lá. Tem criança, tem idosos, muitas pessoas que fazem caminhada por essa região do calçadão estão em risco com essa infestação dos escorpiões lá no bairro Porto Velho. A prefeitura disse que, apesar, né, dessa situação tão grave, ainda não sabia da situação, só tomou conhecimento a partir da denúncia, né, das informações levadas pela imprensa. A prefeitura disse ainda que ainda hoje uma equipe iria ao local para fiscalizar o que está acontecendo nesse local e também, né, para tomar as medidas necessárias, para orientar os moradores e tomar, né, fazer o que tem que ser feito para combater essa infestação de escorpiões lá no bairro Porto Velho.